Fala pessoal, como é que vocês estão? Vou trazer pra vocês nesse vídeo informações a respeito do Ruxadão FF Interescolas e também como fazer a sua inscrição, tá? Vou deixar o link fixado aqui, vou fazer a inscrição junto com vocês pra vocês aprenderem. Esse Ruxadão tem prêmios insanos, tá? O primeiro squad, todos os jogadores, no caso, vão ganhar o bandeirão, mano, olha que top! Além da calça angelical verde, 10 mil diamantes e conjuntos inéditos, então, tipo assim, compensa muito você tentar. Dessa vez vai ser um Ruxadão entre escolas, então você vai participar ali com as pessoas da sua escola, né? Obviamente, precisa ter um squad na sua escola contra outras escolas, então vai ser bem legal. Eu vou abrir o formulário que tá fixado pra vocês e vamos se inscrever juntos pra você aprender, fechou? Bora lá! Então esse aqui é o formulário, tá? Aqui tem todas as informações. Ruxadão FF Interescolas é um campeonato exclusivo para alunos de escolas públicas e privadas localizadas em todo o território brasileiro e as rodadas classificatórias acontecerão entre os dias 10 a 11 de agosto. E a final é marcada pro dia 15 e vai ter uma live ali, né, no canal oficial do Free Fire. Esse documento deve ser preenchido por completo, tal, 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 tem que preencher tudo. Uma coisa importante, a participação, para participar da competição, os jogadores precisam ter no mínimo 14 anos, beleza? E os quatro jogadores da equipe devem ser alunos da mesma escola. Não precisa ser da mesma sala, tá? Mas tem que ser da mesma escola, beleza, pessoal? Então é uma coisa muito importante aí. As inscrições começam hoje e vão até o dia 5, é bom aqui você ler tudo. Uma coisa importante, ao se inscrever você concorda que está com as regras do campeonato, né, de acordo. E também aqui, ó, você tem um link do Discord oficial. Você tem que entrar nesse Discord, tá? Então não esqueça, é bom você estar nesse Discord, é só você clicar aí pra lá. A inscrição nesse formulário não confirma a participação, os documentos serão informados, serão avaliados e as equipes serão informadas caso sejam selecionadas. As vagas são limitadas, então não se esqueça de se inscrever logo, beleza? Clica aqui no próximo e bora pra segunda parte. Aqui você vai começar a escrever a tua equipe, tá? Então eu vou fazer aqui, supondo, ó, o nome da minha equipe, vamos supor que vai ser Punisher. A tag, vamos supor que vai ser Puni, tá? Você vai fazer isso aqui do jeito que você tá fazendo, do jeito seu, tá? Eu tô fazendo aqui só pra você entender. Nome completo da sua escola, vou colocar Maria Braga, sei lá, qualquer nome aqui, tá? Estado da escola, você vem aqui e escolhe São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, coloca o seu estado aí e vamos pra próxima. Agora aqui você vai responder aqui, ó, o capitão da equipe, jogador 1. Nome completo, vamos colocar aqui, Bruno. Bruno Gonçalves, não, Bruno Lima. Bruno Lima. Idade, vamos supor que o Bruno tenha 14 anos. Data de nascimento, vamos colocar aqui dia 15, 25, de, deixa eu ver, 14, a gente tá em 2024, 2010, né? Vamos colocar aqui 2010. E-mail de contato, você vai ter que colocar um e-mail de contato qualquer aí, tá? Não se esqueça que é bem importante, calma aí, e-mail de contato, vamos colocar aqui Bruno. Bruno, Bruno Lima, arroba, gmail, ponto com. Aqui você vai ter que fazer o upload do seu documento do RG, mano. Então isso aqui é muito importante, você tem que fazer, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar qualquer imagem só pra você ver como é, tá? Então eu vou clicar aqui, vou fazer o upload aqui, você vai fazer isso com a foto do seu RG, isso é muito importante. Eu coloquei qualquer imagem aqui só pra mostrar pra vocês. Fazer o upload do comprovante de escolaridade, carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula. Se você não tiver isso aqui, você vai ter que pedir pra sua diretora, vai ter que ir na secretaria, vai ter que pedir um comprovante de matrícula ou uma foto da sua carteirinha de estudante, tá? Você tem que ter isso pra comprovar que você estuda nessa escola. Depois disso você vai vir aqui e vai fazer o upload também. Todos os jogadores vão ter que fazer isso, tá, pessoal? Não é só o capitão não, são todos os jogadores. Aqui você coloca seu nick, vou colocar Punisher FF. E aqui você vai colocar o seu ID, tá? 8, 5, vou colocar qualquer ID aqui. Beleza? Vamos pra próxima. Agora aqui é a mesma coisa, nome completo do segundo jogador, idade, data de nascimento, e-mail, tudo a mesma coisa. Lógico, seguindo aí o nome do segundo jogador. Então você tem que responder isso aqui tudo de novo. Pega as informações do seu amigo ou responde junto com ele, junto com o seu squad, tá? Eu vou fazer essa parte aqui rapidinho pra não demorar muito no vídeo e eu volto com vocês já já. Ó, tô terminando de enviar o quarto jogador aqui. Isso aqui tem que ser feito com o nome dos quatro jogadores. Nome, idade, data de nascimento, e-mail, fazer o upload do RG, fazer o upload do comprovante de escolaridade, né? A carteirinha ou comprovante de matrícula. E aí o nickname, eu vou colocar qualquer nickname aqui, Xandinho, e um ID aqui qualquer. E aí sim, você vai clicar em enviar, e aí as suas respostas serão enviadas pra Garena. E aí você tem que aguardar o contato que possivelmente vai ser no e-mail, tá? Então é bem facinho de responder. Deixa eu voltar lá pro Free Fire pra gente terminar de conversar essa conversa aqui. É bem facinho de responder, tá pessoal? Então, responda aí, participe. Se você ganhar aí primeiro, você vai ganhar calça angelical, verde, bandeirão, 10 mil diamantes e conjuntos inéditos. O segundo squad vai ganhar a mesma coisa, a diferença é que é 7k de dimas. O terceiro squad, a mesma coisa, a diferença é que é 4k de dimas, né? Pra cada. O quarto squad vai ganhar os conjuntos inéditos, não sabemos quantos e quais ainda. E todos os participantes ganham aquela caixinha surpresa. Então vale a pena participar. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se inscreve hoje já, meu mano. Porque logo, logo, lota isso aqui. Você sabe que é bem rapidão, fechou? Qualquer dúvida, todos os comentários, deixa seu like. E o link tá fixado aí também, fechou? Um abração pra vocês. Até mais.